Batei aquela xepa agora, pré-jogo, batei aquela xepa da hora pré-jogo Daqui a pouco rumo ao gol sul, vamos passar lá no Turiaçu, vamos ver como que tá a movimentação lá Hoje eu vou comer um contra-filé milanesa Aí ó, aí o cerquinho, tem que mostrar o cartão do Avante Puta chatice da porra Isso mesmo, pode ser, pode ir Isso também é muito antes do jogo, perto do jogo ninguém pede nada Aí pode passar mais de boa, só mostrar a carteirinha e já era Mas é chato, de qualquer forma tem muita gente que não vai pro jogo E quer ficar aqui nas ruas e não pode passar E tem muita gente que vem do interior e quer assistir o jogo aqui Quer ficar tomando uma aqui na porta É, uma garoazinha começou agora O Daldites ficou hospedado bem em frente aqui, ó Acho que eles vão sair, vão pegar o ônibus, vão atravessar, vão pra Matarazzo Ficaram aqui hospedado bem em frente, fazendo a concentração Aí o time do Daldites Vai pegar o ônibus E o Periquito tá bem louco, ó O Periquito embrasou, hein Em frente encontrei o pessoal inscrito no canal ali Velho de Brasília, né? De Brasília, vocês dois são de Brasília? É, ele veio comigo de Brasília Qual é o seu nome? Meu nome é Mike Aí o Mike e o... João Quanto vai ser hoje? Mano, hoje é 3x0 pra nós, foram as ameaças 3x0 também 3x0 também Apesar que hoje é o time mistão, mas foda-se, né? É, foda-se, sim E corta a vitória E você quer mandar um abraço pra Brasília, ó? Abraço pra todos do Brasil e galera lá de Guará Tamo junto, é nóis sempre Valeu, rapaziada Valeu, é nóis De Gol Sul hoje Entrada aqui pela Rua Palestra Itália, então Vou mostrar um pouco do Gol Sul pra quem nunca viu no Palestra aí no Alias Parque Mostrar como que é, se é diferente, não é O Sul tem até loja, Academy Store O Gol Norte também tem Quem quiser gastar uma grana aí, ó Tem até pra bater uma bola Tô aqui com as crianças 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 Aplausos 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 O jogo morno, o Palmeiras quase sofreu uns três gols aí. Vamos ver se vai mexer no time, o Fabiano não está jogando muito bem. Torcida meio sem paciência com o Alexandre, coitado. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL